Cassie Gregory trancados em uma sala por 24 horas, credo pela loba, vou deixar esse personagem aqui E se você falar o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Hum, ainda tô faltando alguma coisa no universo alternativo de FNAF Security Breach Tô pensando em colocar a Cassie nesse universo Mas com certeza depois de tudo ela vai ter um ódio dele Assim que nem no react E se eu... Oi loba Ai que susto Bom, agora eu tô ocupado, não posso falar com você agora O que você tá fazendo? Tô fazendo os negócios no universo alternativo de FNAF Security Breach Tô pensando em trazer a Cassie nesse universo alternativo Assim será legal a participação dela nas outras aventuras E como pretende fazer isso? Eu tenho um plano Bom, vai ser o seguinte Depois de ter contado todo o plano, será que vai dar certo? Relaxa, confia em mim Bom, vamos começar agora O... o Gregory e a Cassie Onde eu tô? De novo eu vou parar em um lugar diferente E pior ainda, o que eu tô com o Gregory? Por que você tem tanto ódio de mim? Ah, nem me fale Agora você faz esse tipo de pergunta? Você me deixou no elevador pra morrer Eu quase morri saber disso E você acha que eu vou esquecer disso? Por sorte eu acabei sobrevivendo ao acidente do elevador Mas não, eu não acredito que eu passei por tudo isso só pra te salvar Se eu soubesse disso que você tinha escapado do Mega Pizza Plex Não estaria procurando por você Bom, pelo menos eu consegui me reencontrar com a Rox Ela é minha melhor amiga Diferente de você Mas Cassie, eu posso explicar Não quero ouvir você, Gregory Eu não acredito mais em você, tá bom? Bom, gente, vocês devem estar confusos, não é? Trouxe vocês aqui pra fazerem as pazes Eu fazer as pazes com esse traidor? Eu nunca vou perdoá-lo depois disso Eu arrisquei muito a minha vida por ele E é isso que recebo, não é mesmo? Eu sei que você tem raiva dele Eu também tive raiva dele por ter feito aquilo com você Foi muito imperdoável Eu não sei o que o Gregory esconde Só peço que vocês fiquem por aqui Tentam se dar bem com um com o outro Estarei aqui vigiando Quando vocês precisarem, estarei comida pra vocês também Bom, é só isso que eu tenho a dizer Antes de eu ir, vocês ficarão 24 horas na sua sala Assim que eu acabar, deixarei vocês irem Tomara que acabe logo 3 horas de 24 Ei, lobo, será que isso vai dar certo? Eles nem estão se aproximando Eu sei que estou fazendo o Eder Vou ter que fazer alguma coisa pra eles se aproximarem Pra voltarem a ser amigos Agora se passaram 3 horas Acho que vai ter muito trabalho pra eles Vamos ver o que eles estão fazendo Pensando, esse livro é bem legal É sobre o FNAF Vamos sair pro Gregory e... Ah, espera, o que eu tô fazendo? Foi culpa dele que eu quase morri Não, eu nunca mais vou falar com ele Eu não gosto quando a Cassie me olha pra mim Eu queria conseguir a confiança dela de novo Ela foi a minha única amiga Minha única família pra mim Eu fui um babaca, eu não quero ter feito isso Mas isso foi pela nossa segurança Eu não podia arriscar que ele nos seguisse A única coisa que eu quero é o seu perdão 7 horas de 24 Até agora não aconteceu nada por aqui Que porgaria, não tá funcionando Eles nem estão conversando um com o outro Vou ter que pensar em algo pra eles se aproximarem Oh, já são 7 horas Eles devem estar com fome Verdade, quase esqueci da hora Vou procurar algo pra eles comerem A barriga tá roncando do Gregory Que fome Não sei que horas são Espero que traga alguma comida Qualquer comida? Aqui, pra vocês dois Espero que vocês gostem Obrigada, loba Hum, vou ter que pensar em algo Acho que isso ainda não é o suficiente Talvez eu possa conversar com um deles Talvez assim a Cassie pode ouvir o que o Gregory tem Só preciso esperar Pelo menos eles não estão brigando Não é mesmo assim a Cassie não quer ficar perto dele Como que eles vão voltar a ser amigos novamente? Eu vou dar um jeito 10 horas de 24 Cassie? Ah, loba O que você faz aqui? E que lugar é esse? É um lugar vazio Não tem nada por aqui Estamos aqui porque eu vim conversar com você sobre o Gregory Ah, você me chamou aqui pra isso? Não vai me dizer que você vai me obrigar a pedir desculpas pra ele Não, não é só você que tem que pedir desculpas É ele Mas relaxa, ele não vai nos ouvir Por isso que eu te trouxe aqui Eu sei que você tem em ódio dele Eu também tenho Mas isso não significa que eu vou detestir ele Ele tem algo pra te falar e você não quer escutá-lo Por que eu deveria fazer isso? Foi culpa dele que eu caí no elevador Eu sei Mas não foi só ele que errou Como assim? Ah, você foi enganada Você achou que era o Gregory que ele pediu que você desgasse toda a segurança Sendo que era o Mimic esse tempo todo Eu não sei quem é ele, mas alguns em outro me dizem que ele é de algum livro Eu nunca li livro de FNAF Mas eu tô tentando descobrir quem ele é Percebi que ele pode imitar de todas as vozes Até mesmo do Gregory Se eu soubesse que era aquele Mimic o tempo todo, nada disso teria acontecido Pois é, Cassie Mas agora não dá pra mudar isso, mas talvez pode mudar no futuro E também você não teria reencontrado o Rox Sua amiga? Eu sei que ela é sua animatronic favorita Ela também é minha favorita Sério? Sim, por isso que eu te trouxe aqui pra você e Gregory se resolverem Por que eu vou levar você pra lá? Bom, acho que é isso que eu tenho a dizer Espero que você entenda Acho que a loba tem razão Ainda mais que ele me ajudou muito quando eu estava triste Vou tentar ouvir ele Poxa, você foi bem sincera com a Cassie Nunca pensei que você conseguiria conversar com ela Eu sempre consigo Espero que dê certo dessa vez Treze horas de vinte e quatro Cassie Oi Eu posso falar com você? Uhum Pode Bom, eu sinto muito por ter feito aquilo Mas foi o único jeito dele não conseguir alcançar a gente E eu não queria que você arriscasse sua vida por mim Sei que você não vai me perdoar tão fácil assim Olha, eu não perdoo você depois de tudo Mas eu posso te dar uma chance Muito obrigado Cassie Eles estão se entendendo Parece que eu finalmente consegui juntar eles Fico feliz que eles voltaram a ser amigos novamente Já está quase na hora deles irem embora Vinte e quatro horas depois Parece que vocês se deram muito bem Bom, já se passaram vinte e quatro horas Vocês já podem voltar Bom, acho que vou indo também Obrigado por ter me convidado De nada Qualquer coisa se precisar é só me chamar Hoje foi bem legal Mas ainda eu estou pensando Qual será a origem da Cassie e do Gregory? Não faço ideia sobre o passado dos dois Tomara que eu descubra no futuro o jogo Como vocês viram, Cassie e Gregory fizeram as bases Mas eu estou que nem a loba Também queria muito saber Como que surgiu a Cassie e o Gregory Alguém sabe? Comenta aqui embaixo se você souber, beleza? Eu gostei de mais histórias Espero que vocês tenham gostado Também lembrando que a história criada pela loba E o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Vamos lá, deixa o pão de vocês que é muito importante Deixa o like, se inscrevam Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos que assistiram E até o próximo vídeo Fui!